Estamos de volta e agora nós vamos no quadro Receita Saudável. Hoje vai ser o dia das panquecas. A Miriam está aqui ao meu lado. Bom dia, Miriam. Bom dia. Obrigada pela participação. Obrigada, é um prazer enorme estar aqui. Bom, a Miriam vai preparar duas panquecas, né? Panqueca de milho e panqueca de ervilha. Miriam, e qual é o diferencial dessa panqueca? Então, comparado às receitas tradicionais, essas panquecas, elas têm um teor maior de fibra por conta dos ingredientes, né? O milho e a ervilha. E também elas não contêm glúten, porque não tem nenhum ingrediente, né? Derivado do trigo. Então, passa para o pessoal de casa anotar todos os ingredientes que eles vão precisar para o preparo dessa panqueca. Então, nós vamos precisar ou uma lata de milho ou uma lata de ervilha, dois ovos, uma xícara e meia de leite e a gente usa no lugar da farinha de trigo o amido de milho. Mais ou menos uma xícara e meia, que dá em torno de 180 gramas. Nós temos uma pitada de sal, uma colher de chá de fermento em pó e uma colher de sopa de óleo vegetal. Então, vamos lá. Mão na massa. Vamos lá. Qual você vai preparar primeiro? A gente começa pelos líquidos e a ervilha, no caso. Nós vamos preparar a de ervilha, porque essa ervilha, ela precisa ser triturada junto com os alimentos, com os ingredientes líquidos, tá? Nós vamos fazer a de ervilha, então nós vamos colocar uma só, tá? No caso, se for a receita de milho, a única modificação é essa meia xícara a mais de leite. E por quê? Por conta do milho necessitar de uma quantidade maior para ser triturado, tá? E os ovos. Aí nós vamos deixar bater por um tempo, para que a servilha seja triturada e fica imperceptível. A ideia é bater bem. Bater bem, para ela ficar bem, então é ótima. Já não dá quase para perceber, né? Exatamente. Ela já triturou totalmente. Agora a gente coloca o óleo, o amido de milho e o sal. Agora nós vamos colocar o fermento, que é o último ingrediente da receita. É muito rápido esse processo do fermento, porque ele não pode bater por muito tempo, né? E a partir de então, a gente vai preparar, então, essa panqueca em uma frigideira, de preferência antiaderente, para que a gente tenha aí... Isso, nós vamos usar essa frigideira. Vamos lá. Então, para continuar e grelhar essa panqueca, nós pingamos, né? Uma gota de óleo e tiramos o excesso com papel toalha, porque com isso não fica encharcada a panqueca e é melhor que seja utilizado óleo de soja. Certo. Nesse processo. A quantidade de massa é o suficiente para fazer uma roda do tamanho que você deseja. Bom, olha só. A panqueca de ervilha está aqui, que a Miriam acabou de fazer, está pronta. E a de milho, ela tem um tom mais amarelado, né? Sim, ela fica mais amarelada. Inclusive, a textura, o sabor, ele fica mais próximo de uma panqueca tradicional. E como é que vai ser esse recheio? Então, o recheio, na verdade, é opcional. A gente pode optar por uma ricota temperada. No caso aqui, o frango desfiado. Eu priorizei um alimento natural, né? Então, nós temos uma carne moída. Até mesmo pensando nas crianças, em idosos, que têm dificuldade para mastigação. Então, a carne moída é uma ótima opção. Então, nós vamos rechear. Primeiro aqui, a de milho. Lembrando que, com esse calor, eu vou optar pelo suco de limão hoje, para eu provar essa receita deliciosa. Deliciosa. Muito bom o suco Pratis. Agora, no calor, suco de limão, tudo de bom. Pratis é da fruta para o copo. Lembrando da novidade do suco Pratis, que é o laranja com acerola, totalmente vitamina C, ok? Bom, agora, vou provar a panqueca, né? Vou começar pela Tia Ervilha. Nossa, super macia. Ela fica uma massa bem leve. Perfeito. Vamos ver a de milho. Tem diferença de uma para a outra? Deve ter, mas... É, de milho fica... É, mais... Um pedaço generoso, né? Uma delícia. Pira, obrigada pela participação. Obrigada, é um prazer. Espero que seja a primeira de muitas outras vezes que você volte. Sim, com certeza. Ok?